Quando a gente pisca os olhos Que é namorar, namorar E se de repente a gente se abraçar Quem é que consegue explicar? Até os bichinhos tem namoradinha também No sol e a lua no céu são namorados Um beija-flor, beija-flor, uma abelhinha também E até o peixinho no mar quer namorar Quando a gente pisca os olhos O que é namorar, namorar Um carinho no rostinho, o que é? Todo mundo diz que isso é gostar De mãozinhas dadas, o que é, o que é? Namorar, namorar E se de repente a gente se abraçar Quem é que consegue explicar? Os passarinhos voando e as baleias nadando Sempre querem brincar de namorar O elefante ele voa O leão, a leoa Todo mundo nasceu pra se gostar Quando a gente pisca os olhos O que é namorar, namorar Um carinho no rostinho, o que é? Todo mundo diz que isso é gostar De mãozinhas dadas, o que é, o que é? Namorar, namorar E se de repente a gente se abraçar Quem é que consegue explicar? Os passarinhos voando e as baleias nadando Sempre querem brincar de namorar O elefante ele voa O elefante ele voa O leão, a leoa Todo mundo nasceu pra se gostar Quando a gente pisca os olhos, o que é? Namorar, namorar Um carinho no rostinho, o que é? Todo mundo diz que isso é gostar De mãozinhas dadas, o que é, o que é? Namorar, namorar E se de repente a gente se abraçar Quem é que consegue explicar? Ai gente, quando ele olha pra você, o que é? Namorar, namorar Quando você olha pra ele, ele olha pra você E dá um frio na barriga, o que é? Namorar, namorar E quando você sente uma vontade de telefonar pra ele, hein? Namorar, namorar E quando você não aguenta mais e fala pro pai e pra mãe, o que que é? Namorar, namorar E quando você rouba aquela florzinha pra dar pra ela, o que que é? Namorar, namorar Quando tu junta todo teu dinheiro pra comprar um presentinho pra ela, o que que é? Namorar, namorar E quando você escreve na blusa, I love, o que que é? Namorar, namorar Namorar A CIDADE NO BRASIL